Olá, é com imensa alegria que o ODS Baruiri anuncia a vocês que o nosso webinar de 13 de outubro fará parte do Circuito Urbano 2020 do ONU Habitat, a Agência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, que visa disseminar, fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável. No dia 13, estaremos com convidados especiais numa roda de conversa para aprofundar os diálogos que a gente vem trazendo com vocês nos últimos meses. Falaremos do protagonismo da Agenda 2030 na implantação de cidades sustentáveis e inclusivas. Contamos com a participação de todos vocês nesse diálogo tão importante, principalmente no momento pós-Covid. Até lá, grande abraço! Tchau, tchau!